DJ Jair Araxá, a festa não para! Gosto de farra, gosto muito de folia De amanhecer o dia, mas tem que ser com mulher Bebo cerveja, bebo uísque e pingão Mas pra curar a paixão tem que ter uma mulher Gosto do som, de viola e violão Gasto a bota no salão, se tiver arrasta-pé Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, é isso que a gente quer Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, é isso que a gente quer Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é tremendo demais Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é tremendo demais Ando sozinho, homem não tem vez comigo Se tiver algum perigo, tô um jeito de enfrentar Sou perigoso, igual ferrão de lacraia Onde tem rabo de saia, é ali o meu lugar Sou bom de papo, não jogo conversa fora Se der mole, eu levo embora, aí é só alegria Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, dia e noite, noite, dia Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, dia e noite, noite, dia Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é tremendo demais Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é tremendo demais Sou amoroso da mulher, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Eu gosto muito, não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho, mulher é tremendo demais Sou amoroso, namorado, sou dependente Apaixonado e carente, tô sempre querendo mais Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito sonado, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela, eu vendo a boiada, se o texto for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é mais do cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito sonado, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela, eu vendo a boiada, se o texto for Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela, tô muito sonado, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela, eu vendo a boiada, se o texto for Tô ficando com ela, tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Solteirona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo de solidão Solteirona tá doidinha pra se casar Há tempo estou sofrendo sem um carinho O meu pobre coração também não tem dona Esta noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteirona Solteirona, bonitona, gostadona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandrona, safadona Vem de mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Música Música Seu corpo ainda é uma mata virgem Lugar que homem nenhum conseguiu tocar Bem no meio dessa mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu chegar Bonita, inteligente, misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus, eu enfrento guerra se for preciso Pra ser o primeiro homem da solteirona Solteirona, bonitona, gostadona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandrona, safadona Vem de mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Solteirona, bonitona, gostadona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandrona, safadona Vem de mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Meu coração tá sofrendo Meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Tenho que me conformar Ai, ai, ai Mulher, mulher Perdição da minha vida Daí está sendo esta mulher Esta mulher que eu adoro Não quer deixar de me ver O amor sendo secreto O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Se este for o meu destino Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Daí está sendo esta mulher Primeira vez que eu a vi Meu coração balançou Seus olhos cruzaram os meus Meu pensamento mudou Arruinei a minha vida Arruinei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher DJ Jair Arajá A festa não para Essa noite que passou Eu quase enlouqueci Com o pensamento nela Não consegui dormir O dia inteiro Fiquei preso Num maior sufoco Outra noite foi chegando Acabei ficando louco Outra noite foi chegando Acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia e ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Tô doidão E se o mundo revirar, nós agarrarmos barranco Se o carrão envisar, nós arranca ele no tranto Se o dinheiro acabar, nós levantar mais no banco Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Se a careca aumentar, nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar, no juiz nós põe a culpa Se a vida amargar, nós adossa com açúcar Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher Se a canoa afundar, nós atravessa o rio anado Está inchado, enferruxado, nós cabina de machado Se o chuveiro esquentar, nós toma bomba gelada Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Se o alicatinho arranca, nós arranca com o dente, se a inflação aumentar, nós derruba o presidente Se a patroa esfriar, nós arranja outra mais quente Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Se o capeta aparecer, nós reza uma primaria, se a reza não valer, vai disparar na corrida Se as pernas endurecer, nós enfrenta ele na briga Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres, nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher Não me chame de marquista, sou apenas consciente Não existe mais amelha, não existe mais amelha, pra passar fome com a gente Pode falar quem quiser, amigos e companheiros Cês não vivem sem mulher, nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, elas mete o pé na gente Mulher é igual, carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem A paixão não sobrevive, sem comida na panela A fome bate na porta, o amor sai pela janela Não adianta se enganar, temos que ser verdadeiro Cês não vivem sem mulher, nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, elas mete o pé na gente Mulher é igual, carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher gosta de carinho, de boa vida também Como é que um cara duro, dá boa vida pra alguém É por gostar de mulher, que nós trabalha o ano inteiro Cês não vivem sem mulher, nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, elas mete o pé na gente Mulher é igual, carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, elas mete o pé na gente Mulher é igual, carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher é bom, concordo plenamente Mas sem grana, meu amigo, elas mete o pé na gente Mulher é igual, carro novo na garagem Sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de imbira Peguei duzentos dourados e quatrocentas traíras E ainda escapou peixe que até hoje me admira Num canudo de taquara eu achei uma belheira Com quinze guampas de mel e quatorze arrobas de cera Do canudo da taquara fiz vinte e cinco peneiras Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Achei um ninho de pomba que eu fiquei admirado Duzentos pombinho andando e trezentos ovos corados Duzentos e vinte e cinco que não tinham descascado Fui fazer uma caçada, me lembro quase desmaio Foi só num tiro que eu dei, matei trinta papagaio E a bala veio de volta e matou meu cachorro baio Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Domingo de tardezinha, vi uma coisa interessante Vinte e cinco formiguinhas carregando um elefante O bicho de sentimento e cortou-se num barbante Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo O que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nós bebe pinga, nós é cheio de surpresa Nós tem milhares de empresa, nós só gosta do que é bom Nós manda vir nessa bagaça, nós tem ginga E mesmo bebendo pinga conseguimos ser patrão Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nós tem milhares, nós é rico, é fazendeiro E pra nós ser violeiro já comemos muito pó Hoje esse irmão está carente de carinho Nós sempre é chungolinho no bolso do calentó Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nós pra cara feia, nós bandeia, mas nós sara Mas parar de beber pinga, nós não para Nói pra cara feia, nói bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nói não para Nói pra cara feia, nói bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nóis não para Lá na arena, nóis é pião de rodeio Nóis monte, nó faz feio, nóis tem mulher de montão Se nóis quer pinga, nóis dá um jeito que vai atrás Se tiver longe, nóis vai pra qualquer mulher de alião Nói pra cara feia, nóis bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nóis não para Nói pra cara feia, nóis bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nóis não para Nói pra cara feia, nóis bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nóis não para Nói pra cara feia, nóis bandeia, mas nóis xara Mas parar de beber pinga, nóis não para DJ Jair Arajá, a festa não para Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tenta te esquecer Mas isso não me faz bem Mas eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não preciso acreditar Mas eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tenta te esquecer Mas isso não me faz bem Mas eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não preciso acreditar Mas eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Amanhã sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beijar na boca mata o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Obrigado Sou foda Na cama Desculacho Na sala ou no quarto Num beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho Seu amigo Na cama Sou perito Abassalador Um cara interessante Esculacho Seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer É o Carlos e já me dando sequência do pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Traição é traição Romance é romance Seu foco, na cama, desculacho Na sala ou no quarto Num bebo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama, seu perito, um abasalador Um cara inteiro, sim Desculacho, seu amante Até o seu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e um anse é um anse Sou foda!